Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel. Bom, deixa eu explicar uma coisa, esse vídeo é do drop dos vilães, que o líder que crê esse drop, o canal dele vai estar na descrição, se inscreve lá, que aí que começar a fazer o drop, e os canais que eu acho que foi estar na descrição, drop dos vilães, eu escolhi o Goku Black, então eu vou fazer o rap do Goku Black, e aí eu aproveito que eu vou fazer o Goku Black, e termino tipo, o drop lá de Dragon Ball, que eu tô fazendo lá um drop, tipo do Zaz, aí eu já coloco o Goku Black no meio, que ele também, ele não vai ter az, mas, mas ele vai ter um Zaz, dos vídeos passados, é só vocês voltarem no vídeo pra essa Dragon Ball, que vocês vão ver o Zaz, então, se gostar, deixa eu gostei e compartilhar com os amigos, valeu? Falou? E fui! Aprendiz de Deus da criação, mas algo sempre me incomodou, somos deuses que não interferem, que não podiam. Tomei nenhum mal feito, eu enxerguei humanos, quase a minha vida inteira, e o sol renoncei se matando dentro do planeta, eu desisti, de ver a tragédia acontecer, eu entendi, o que eu preciso fazer, faço bem, esferas, consegui, trocar de corpo com o mortal mais forte do universo, e com este poder eu sei que, que agora eu sou capaz de esmagar todos no caminho, como em sempre. Primeiro matem o Goku, depois sua mulher e filho, e seguindo os Kaioshis, deixando o Toro vivo, com o anel do tempo, eu dou início ao meu plano, é uma contagem regressiva, a meta gerou humanos. Vocês não conseguem ver que, para o mundo florescer, uma luz, tem que desaparecer. Seu mundo todo não tem salvação, não tem salvação, não tem salvação, não tem salvação, eu vou mudar, apagando a população. Pra ganhar de uma vaciação, vocês vão, tem que morrer, é a posição que merece ser, o meu fim capaz de atender as suas precesas. Goku Black Antes você não é oponente, viajar para o passado é outro pecado negligente. Sou Goku, eu admito, você mesmo é incrível, essa luta levou meu corpo até o próximo nível. Vejo essa clara da fé, vejo que seu corpo está bem feinado, todo o espaço que você já fez, merece ser recompensado. Uma nova transformação, vi que eu não dê nenhum clichê, mas eu decidi chamar uma sobressanha de você. Que a guerra é essa? Que sempre fudei de mim, vocês voltaram, mas vocês, só para morrer aqui. Focumada só sumir, foi a minha melhor lembrança. E te dá, vou te mostrar o poder que o meu ódio alcança. Pra que tudo acabe bem, pra mudar tudo final, contemplar a fusão mais forte, gerando um Deus imortal. Seu mundo todo não tem salvação, eu vou mudar a barca da população. Vem pro nova criação, vocês vão ter que morrer. É a punição que merece ser. O céu tem capaz de atender as suas precesas. O céu tem capaz de atender as suas precesas. O céu tem capaz de atender as suas precesas. Obrigado.